você já conhece nosso novo espaço do Salão de Festas Carlitos? Agende sua visita agora mesmo pelo nosso WhatsApp trinta e cinco três quatro quatro um dezenove zero cinco espaço amplo com brinquedos, cozinha, espaço kids, som, jogos de mesas, freezer, estacionamento, banheiros feminino e masculino. Aquela organização e espaço amplo como já conhece com novas instalações, ambiente familiar para seu evento, salão de festas, carlitos, tudo em um só lugar. Alugamos para casamentos, batizados, aniversários, chá de bebês, confraternizações e muito mais. Rua Laura Oliveira de Souza, cento e dezenove São Judas. WhatsApp trinta e cinco três quatro quatro um dezenove zero cinco. Overnight eventos há quarenta anos no mercado. Aluguel, tendas, palco, pirâmides, banheiro químico, grades de proteção, fechamentos, telão, som, jogos de mesa, smart TV e muito mais. Orçamentos, ligue ou mande um WhatsApp trinta e cinco três quatro quatro um dezenove zero cinco. Se vai pra escola, banco, supermercado, dá um bolo na farmácia, chame Carmobile. Carmobile, seu transporte de aplicativo vinte e quatro horas em amparo. Itapira, Mojiguassu, Mojimirim e região. Baixe o app ou peça pela central de atendimento vinte e quatro horas por ligação ou pelo zap nove 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 sete quatro treze sete meia e vá na segurança. Carmobile, seu aplicativo de transporte. Chamou, chegou! Chame Carmobile, pode chamar nós. Carlito Holmes, aluguéis de casas, kitnets, mobiliadas com quartos, móveis, água, luz e wi-fi grátis. Preços acessíveis. Informações, ligue três quatro 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 um, dezenove zero cinco. Carlito Holmes. A Praça Doutor João Bellini Burza, que é mais conhecido como Praça do Boiadeiro, Baronesa, mas o nome original de inauguração é Praça Doutor João Bellini Burza. Está passando aí, é, por revitalização, uma série de melhorias, né? Inclusive, é, pintura do solo, como vocês podem conferir aí, nas imagens, pintura do solo, pintura das muretas, é, e também, luminárias novas, não é? Vai ficar muito bem iluminada durante a noite. Então, está aí, a Praça Doutor João Bellini Burza, Praça do Boiadeiro, na Baronesa, passou aí, por revitalização. Canal Fala Ouro Fino e canal do Jota Barbosa no YouTube, juntos de olho, na cidade e região. Já no calçadão da Rua Treze de Maio, no centro da cidade de Ouro Fino, está acontecendo aí, a feirinha do artesanato, não é? Artesanato feito por artesãos e também artesãs, eh, aqui de Ouro Fino, que estão agora expondo, né? Hoje e amanhã, sexta e sábado, sexta e sábado, estarão aí, da, até as seis horas da tarde, até as dezoito horas, eh, fazendo aí a exposição e também vendendo pra quem quiser adquirir aí esses lindos artesanatos feito, eh, pelo pessoal aqui de Ouro Fino. No, no mês que vem, e eles estarão lá na Praça do Berrante, na Praça do Berrante, em frente à Escola Municipal Estéfa Vila, nos dias, nos dias oito e nove, viu? Nos dias oito e nove, estarão na Praça do Berrante, a feirinha do artesanato, aqui de Ouro Fino, venha prestigiar, viu? Aproveite, eh, sexta e sábado, eh, na Rua Treze de Maio, no Calçadão, próximo ali, em frente ao Eden Clube, não é? Estarão aí até as dezoito horas e, no mês que vem, dias oito e nove, na Praça do Berrante, eh, o canal Fala Ouro Fino e o canal do Jota Barbosa de Ouro Fino no YouTube trazendo aí informações para todos vocês, eh, compartilhe os vídeos, eh, eh, pra que mais pessoas possam assistir e saber também das informações, se inscreva no canal, dê-nos aquela força, eu sou o Jota Barbosa, um forte abraço pra todos vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima reportagem, se Deus quiser, tchau, tchau. Canal Fala Ouro Fino e canal do Jota Barbosa no YouTube, sempre de olho na cidade e com informações e assuntos de interesse da população, faça uma visita lá nos canais do YouTube e se inscrevam, deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos para que mais pessoas também possam ver e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa ser notificado todas as vezes que subirmos um novo vídeo. Canal Fala Ouro Fino e canal do Jota Barbosa no YouTube, juntos de olho na cidade e região. E aí e aí E aí E aí E aí